Simboraê, simboraê, simbora, simboraê, simbora Simboraê, simbora, 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 simbora Cuidado com as ondas do mar, cuidado pra essa onda não te pegar Cuidado com as ondas do mar, cuidado pra essa onda não te pegar Maré já encheu, maré já vazou, de longe bem longe eu avistei A minha casinha, puberta de sapé, meu arco, a minha flecha, minha cabaça de pé Maré já encheu, maré já vazou, de longe bem longe eu avistei A minha casinha, puberta de sapé, meu arco, a minha flecha, minha cabaça de pé Passa esta coisa menino, passa esta coisa menino, passa esta coisa menino pra não se queimar Passa esta coisa menino, passa esta coisa menino, passa esta coisa menino pra não se queimar Oh, iralá, iralá, iralá Simbora, simbora Simbora, simbora Cuidado com as ondas do mar Cuidado com essa onda não te pegar Menino! Cuidado com as ondas do mar Cuidado com essa onda não te pegar Maré já encheu, maré já vazou De longe, bem longe, eu avistei A minha casinha, coberta de sapé Maré já encheu, maré já vazou De longe, bem longe, eu avistei A minha casinha, coberta de sapé Eu arco a minha flecha, minha caba Passa de pé Passa esta coisa menino Passa esta coisa menino Passa esta coisa menino Pra não se queimar Passa esta coisa menino Passa esta coisa menino Passa esta coisa menino Pra não se queimar Ou irala, irala, irala Música Música